Duas doors, tipo, dois níveis, tecnicamente, não é? Pô, nós fomos. E diz depois que são três chaves, portanto, nessas duas, será que há duas? Pô, rapá! Se calhar é melhor levarmos os livros, não? Yeah, it's... Yeah, é verdade. Mas será que eles têm, tipo, puseram uma chave, uma key, assim, boi, secreta, o caralho? Quer dizer, pô, é o início do nível, mano? Alguma coisa a ver com... Yeah, meu, este é mesmo para foder, mano. Yeah, é mesmo para dar... Não, é mesmo para ver cegada. Ramboiada. Ramboiada. É mesmo para dar uma vassourada. Oh, meu. Oh, God. E ainda é mais traumatizante o que eu disse agora, porque é o que os meus pais... Não, vassourada. Então... Porque... Porque, pelo menos, é a expressão que os meus pais usam quando dizem... Sexo. Ah, é? Sim. Sério? Sim. Vassourada. Ah, fuck. Esqueci muito, nunca ia... Esqueci-me que não posso andar pelo preto. Ah, meu. Padutu, pú, pú, pú. Padutu. Para aí, para aí, para aí. Padutu, pú. Ora bem, ora bem. É assim. Nós podemos conseguir. Agora é fogo. Nós... Eu acho que é para partir aquele... Aquele ovo ali ao fundo. Não, calma, calma. Mas de um outro naquele onde eu caí, estás a ver? Tem um ovo ali ao fundo. Um ovo aonde? Um ovo ali. Deu. Ora bem, é assim. Se não, partimos nos reportes. Olha aqui. Olha ali aquele ovo. Eu vou tentar partir este ovo. Qual ovo? Qual ovo? Qual ovo? Vem para aqui. Olha aqui este ovo. Mas será que se pode partir isso aleatoriamente? Vamos ver. Não perdemos nada. Ah, já não. Não, mas não tem nada lá. Não, mas é assim. Eu li. Vê lá se essa merda abre. Não abriu? Não, não. E agora? Olha, Tavra, eu estou a ouvir aquilo a mexer o sistema. Exato, exato. Mas falta um, caraças. E agora assim, né? De onde é que ele se une bem? Pá, para. Chega. Episódio 90. Se calhar, exato. Se calhar é assim, malta. Nós temos que pensar que se nós estivermos a tentar legitimamente podemos demorar mesmo muito. YouTube Money? Cala-te. Sim, exato. Ah, não, pois é. Quantos mais vídeos fizemos? Olha, espera aí. Never Look Back? Se calhar vamos voltar tudo atrás. E aquilo tem uma entrada secreta aqui. Oh, Never Look Back com quem? Olha. Olhaste para trás. Espera aí, será que há uma razão específica para nós fazermos spawn um bocadinho cá mais atrás? Ah. Followed always the light. Never strain the pet. Não sei, mano. Olha que eu acho que se calhar vamos... Eu já voltei aqui atrás e não tem nada. Vamos ter que botar abaixo aquelas portas, mano. Vamos ter que assassina-las, mano. Já, vamos botá-las abaixo. Ok. É preciso ter mais de 100 que aí. Claramente nós não temos. Espera aí, espera aí. Ah, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Onde, onde? Eu também sei. Eu também descobri. Não, olha aqui. O que será? Estas merdas? A gente, será que... Não, que isto vai fechar esta porta não tem sentido. Mas espera aí. Ah. Não, não, não é, não é. Isto aqui é adoturnível. Fechaste isto! Abriu. Já abriu. Podia ter bugado ou aquilo. Estava a testar, estás a ver? Já, exato. Vamos fechar aquilo. Ok, é assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar as portas abaixo e a malta perdoa-nos porque nós somos burros. Já, nós não somos cheaters. Aliás, aquilo dizia mesmo para cheitar lá no início. Já, já. Aquilo dizia mesmo no início. Do shit. Do shit. Do shit. Do shit. Calma. What the fuck? Eu posso ir ver o sistema de redstone, a ver onde é que é. Para a gente saber qual é a solução. Já, já. Maravilha. Game mod 1. Vou voar então. Se bem que não sei, mano. Já. Queres que eu veja? Não sei. Queres ver o sistema? Não. Vamos fazer mandar as portas abaixo. Ok, então. Era para saber. E eu provavelmente depois vamos querer saber. Já, então depois a gente vê no fim. Então é isso. Já, já. No fim vi-a-se malta. Mesmo em vídeo e tudo. Vamos mandar abaixo. Vamos mandar isto também lá abaixo. Isto parte? Ah, as de ferro não partem. Ah, partem, 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 partem. Partem? Então vá. Podes partir. Está quase, está quase. Ok. Depois parta a outra. Ok, ok. Está quase, está quase. E aí, eu tenho que partir as duas. Exato. Isto são mais ou menos. Estás a ver quanto tempo demoras a partir o ocidiano? A sério? Com a mão. Exato. Quanto tempo demoras a partir o ocidiano com a mão? Não é? Com uma picareta. Olha, olha. Ficar aqui no F5. Calma. Parece que estamos a bater o mão no canto. Olha, partia, partia. Mas espera aí. Porquê é que a pessoa precisa partir as duas? Vá pelo teu lado. What the fuck? Estás aí? Olha para trás. Ah, fora. Eu era para pôr a porta à tapares da outra vez e tu tinhas que parti-la. Calma. The darkness is waiting. It is almost to be the fit. Oh. E agora o gajo diz. Ah, tu estás neste nível. Chitaste, cabrão. Ah, tipo, este nível não é suposto de ser... Não é suposto de vires para aqui. É suposto de ficares preso naquele nível para sempre. The light has ups and downs. Sometimes it skips a beat. Oh. Oh, isto é Michael Jackson. Skip it. Skip it. Skip it. É mesmo beat it. Olha, mas repara. Repara com isto aqui. Não é só literal. Também tem a ver com... Com o quê? Também tem a ver com a vida da luz. A luz tem, tipo, os seus altos e baixos. Estás a cheirar a placa. Eu gosto. Eu gosto. Oh, essa é a mesmo branca da boa, malhote. Eu até gosto das minhas pantalones. Gostei-me tanto dos teus pantalones. Foda-se. É falado, falado. Quero, vamos fazer um teste. Foda-se. Puta, caralho. Ok. Já sabemos que não pode ser para ali. Oh, Miguel Dario. Olha onde é que eu fiz pão. Oh. Magia do Daniel e Helena. Ok, volta, volta. Eu consigo, eu consigo. Ok, isto... Já estou, já estou, já estou. Isto é... Oh. Não, foda-se. Tens que seguir as marcas da parede e é um parkour tipo 2D. Ah, tipo 2 Mario. É, 2 Mario. Ah, fuck. Oh, yeah, yeah. Se tu seguires tipo de lado... É, isto é bem fácil de lado, meu. É, eu estava a tentar olhar... Ah, puta. Cara, o que é que esta merda voltou trazendo checkpoints atrás? Foda-se. What the tea? A sério? A mim não. A mim não. Maybe because... Ah, se calhar é mesmo para partir a porta. Não. Queres ver que o gajo chega mesmo... Não, não. Eu não senti a puta da porta e ele voltei atrás. Outra fuck. Sério estúpido, é sério estúpido. Estou a partir a porta de qualquer jeito hoje. Ah, ok. Ah, fuck. Agora vamos ver se tu voltas atrás. Tu estás a fazer bem spawn aí? Estou a fazer spawn na minha porta, não é? Duh, ele fez isto mesmo para... O Silver pode fazer spawn na sua porta. Mas tu estás a brincar, mas estás mesmo a fazer spawn na porta? Pois estou. Porque eu já joguei este mapa, man. Não sei se... Foda-se. Caralho. Vamos ver onde faz spawn. Ah, estás a fazer spawn na porta? Ah, mete aí uma porta também. E agora fazer spawn na porta mesmo. What the fuck? Descobríamos o segredo dele. O gajo fez com que as pessoas pudessem fazer spawn em portas. Ah. Calma, vai, vai. Salta para o lado, salta. Ah, ok. Estava a ver porque isto não estava tão alto. Este é... Este é... Fudido. Yeah, yeah. Ah, fuck. Yay! Agora que havia aqui um... Oh my God, este agora parece ser dos difíceis outra vez. The darkness fate is near. The six kicks skis await. Um, dois, três, quatro, cinco... Ok, ao menos aqui tem mesmo seis zonas por aí. Olha para cima. Será que no outro também para cima tinha alguma cena destas? Eu não tinha, que lembro. Eu lembro. Era-se de preto. Certeza, Ari. Ah, mas olha, há ali muitos buracos. Não, era tudo preto, era. Não, isto aqui é mesmo só porque causa um efeito fixe, percebes? Não, aliás, nós estamos a tentar derrotar a darkness, percebes? Portanto, supostamente, a darkness está mesmo a morrer. Cá está, está aqui um buraco de luz. Isto é a luz, percebes? O branco. Ok, vamos prosseguir, valhote. Ok, the light. Olha, está mesmo a darkar aqui. Uh, it's still here, but separate from the darkness. Oh, tem luz e... Olha ali, olha ali, olha ali. Oh, mano, olha a light ali. Oh, eu vou, eu vou, eu vou. Au. Ari. Conseguiste, eu conseguiste chitar? Não, não, não. Isto aqui, olha, olha aí. Ah, ah, ah. Se calhar era alguma coisa destas, meu, lá atrás. Ai, será? Ai. Admira-te. Oh, my God. Admira-te, agora vou ver, foda-se. Mete em creative. Ai, pois é, aqui vai ter que mesmo passar creative, foda-se, quer também. Ah, vai em creative enquanto eu passo isto. Eu vou já buscar umas keys. Mas não muitas, não sabes, cara? Umas keys, umas keys, umas keys. Vou já comprar na King, ganho duas keys. Umas keys. Subscreve. Subscreve a minha key, ok? Ok, ó, o ar em fogo. Eu vou subscrever, mano, não quero. Não subscrever, tipo, nunca mais subscrever o amigo. Se tu for saber bem, é uma doença, mano. É um bocadinho doente. Eu acho que é numa das chalas, meu. Não é aqui no meio, mas sim numa das chalas. Ah, já, é possível, meu, mas não sei. Balhote, não sei. Deixa eu lá ver aqui nesta merda. Ah, a primeira key, afinal não é bem a primeira key. A primeira key é a primeira key. A primeira key é a primeira key, percebes? Já, já, vai. Isto é um bocado confuso, mas tu percebes. Ok, como é que eu vou para ali, meu? Ah, quem és? Morri. Já fostes? Arifold City. Porquê que tu fazeste? Porque isto é muito difícil. Não é nada, difícil és tu, pá. Obrigado. Eu quero ver o que é que é esta merda. Ok, eu estou a fazer batata. Estou a ir com o shift. Mas esta parte, aposto que tenho que ser mesmo que ir com o shift. Estou a ir. Oh, 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 oh. Ah, não, não, não. Não, não, tu tens de ver-me que ir com o shift, sabes porquê? Que esta merda. Sabes porquê que tens de ver-me que ir com o shift aqui? Porquê? Porque não tem luz nenhuma, tens de ver-me que atravessar às escuras no preto. Como o caralho? O que é que o gajo está à espera? Que tu adivinhas, tipo, 500 vezes, morras, não sei quantas vezes. Não, porra. Claro, é mesmo assim. Claro és tu. E escuro também. Percebes? Porque tu és preto. Ah, és? Desculpa, não. Mas se calhar fui um bocado ofensivo. Se calhar fui um bocado ofensivo. Vou dar tempo para ti, senhor. Ah, não dá. Aí, não vou estar a escrever a puta do teu nome todo. Olha, a parte da Darkness has been destroyed. Foda-se, não, destruíste a parte da Darkness toda, caralho. Deixa eu ver, onde é que estás? Estou ali, vou passar por aí. O quê? Mas isso ficou tudo branco? Não, não, aqui, não. Então. Era suposto ficar branco? Não sei, não sei. Tu disseste que destruíste uma Darkness e pensei Uh, será que agora ficou branco? Não, não. Tipo, alguém ejaculou lá para cima porque estás a perceber? O Fermo é branco. Ah, mano, que jovem. Que é, mano, que doença. Lol, só pensas nisso. Não, eu já fiz isso, já fiz isso. Vamos para o outro. Foda-se, friquinho. Lol. Fecha a porta, cara. Não, deixa eu estar a ver de pressão. Ah, foda-se. Tu não vai nos pôr aqui, ah, agora faz. Ah, porra, só vamos acertar meu. Vamos para aqui, vamos para aqui. Ok, vai. Vai, beijinho. Vai, beijinho. Já não é beijinho, é beijinho. É beijinho. Vai, este não é beijinho. Ah, calma, calma, não, calma, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Está aqui? É para ir para aqui, certeza. Já tenho quase certeza. Olha, eu acho que isso não está a funcionar. Calma, olha para isso. E porquê que ela acabou comigo? Ok, bota, bota, bota. Agora é, 2D, mas com um para cima. Foda-se. Ah. E eu caí. Ai, aquele salto é feito. Ai, aquele salto é feito. Parti o escroto. Sabes que uma das primeiras coisas que eu disse quando comecei a fazer vídeos em português foi... Ah, parti o escroto. Ah, fuck. O que é que se passou? Partiste-o? Não, mas por acaso... Alijaste um bocado. Foi um bocado. Eu compreendo. Então eu maquiai o meu coração e... E eu... E eu compreendo, tipo, o escroto é uma coisa que é... Foda-se, puto-me, caralho. Caí naqueles em que é só um bloco, pô. Foda-se. E vai ser muito difícil leres daqui do só um bloco. E há, meu. Isto é bem parkour, neutro nível, já viste? E há, meu. É tipo, é parkour. Neutro nível, sei lá. Exato, porque estávamos num nível diferente que estávamos ao cá. Mas repara, também é parkour, tipo, em que... Ah, foda-se. Tu acabas por torcer um bocado o pescoço, estás a olhar para cima. E há, meu. Isto é parkour com o pescoço, meu. E há, malhote. Calma, calma, calma. Mas parkour com o pescoço. Calma, calma. Depois do Frappes estar a limitar-me aquilo a 60 fps. Está ali 250 lá em cima. Mas está, tipo, 150 estava? E há, 150 estava. E não, isso limita-te. A não ser que tu ponhas mesmo FPS limiter. Mas isso limita-te num número específico, percebes? Ah, ok. Ah, é um número alto. Tipo, 30, 60, 90, 120, 150. 150 eu não sabia, mas olha, 150. É mesmo estranho, mas é muito mau quando o teu jogo estiver um bocado instável e não aguentar bem 60 ou 30 e depois aquilo está sempre a passar dos 60 para o 30 e é podre. Por isso é que eu não uso, mano. O meu PC não é tão bom como o teu, percebes? Desculpa, mano. Tu é que tens, tipo, um PC no pará. Ah, eu estou forte de morrer nesta merda, olha. Porra, meu. Foda-se. Caralho. Ei, estás a voar, oh, abelhote. Não estou nada. Para mim estás. Não, é aquele bug que estás a ver quando estás a voar. Estás dentro das paredes e caralho. Mas tu usas cheats. Fuck. Espera aí. Maybe the darkness. Isto tu via aqui. Ok, esquece. Maybe the darkness. Isto tu via aqui? Não seria aqui, tipo, na loja. Aqui? Aqui com capa? Uhum. Um capa assim. Não seria na Moviflor. Movaflor? Não, Moviflor. Tu nunca ouvi isto, isso? Moviflor. Os Moviflores é na Medimarket, não é? Com capa assim de género. Não, o Moviflor era mesmo... É uma loja de coisa, já. É de quê? É de flores? É de mobílias. É de mobílias. E há a Moviflor, realmente? Um caralho. Ih, aquela merda aí vai fodida. Fogo. Eu não consigo também. Aquilo é muito fodido. Será que aquilo é mesmo bingudo? Ou é impossível? Se calhar é pesca nova. O bom... Sai, vai. Sai, frito. Hum, frito. Ah, caralho, isso é impossível. Hum, croque é. Imagino quando o gajo começar a usar estes parkour, mas com 4 blocos. Aqueles impossíveis com gajo. Tem que ir mesmo, tipo, com a velocidade do dragão. Já, já. E tens mesmo que saltar da pontinha. A cena é que não é com o ímpeto, sabes? Nesses saltos não é o ímpeto que te ajuda. É, então. Pode parecer, estás a ver? Pode parecer que tu dasses lance e saltas mais alto. Mas não. A verdade é que é quanto mais na pontinha saltares. Pois. Eu aprendi isso com o JTQBB. JTQBB. Só que ele não me ensinou assim como eu te estou a ensinar a ti. Então. Foi de género. Ah, deixa-me dar o lance. Ele, pois, pois. Porque o lance vai te ajudar imenso. Mas tu foi quase igual. Esta merda já tem mesmo quase lance aí em algumas partes. Depois tem, pois tem. Tens que estar sempre um bocadito. Não podes saltar feito o otário. Morto. Mas a cena é. Eu há um bocadinho estava sempre a morrer no Doom Block. Agora estou a morrer cada vez mais cedo. Estava a meter boa noite. E a... Ok, sabes o que é que vamos fazer? Diz, mano. Vamos usar shit. Se não. Ah, aquilo que o gajo disse para usar. Não é? Já, já, já. A fuck é a morrer sempre aqui, caralho. Vou usar o multi-ack by Bunge. Multi-ack by Bunge. Já, já, já.